Oi galera, boa tarde, tudo bem? A Lilizinha da pressão, pra quem é caminhoneiro sabe onde eu tô parada, né? Aqui na frente do mercado gaúcho, da rodovia ali que liga Goiás ao Mato Grosso E eu vou descer agora a Serra da Petrovina, galera, olha a poeira Quem que mantém uma roda de alumínio, alguma coisa desse jeito, né? Não dá Tem muita poeira, e eles ainda tão arrumando ali a ruazinha, eu acho que vai ficar bom As minhas compras eu sempre faço em casa, né? Mas chega essa hora aí, mais ou menos, aí uns 5 dias longe de casa Já começou a acabar um pouco as coisas, então quando tem um mercadinho assim na Benda da Pinta, eu sempre paro E eu gosto muito de parar aqui por causa do pão de queijo, o pão de queijo aqui é top Sabe que a maioria dos lugares que a gente vai, o pão de queijo é muito grande, então fica cru dentro E aqui não, os pãos de queijo é pequenininho, bem assado, uma delícia Então eu sempre paro aqui durante a manhã, quando eu passo de manhã, ou a tarde no café pra comer o pão de queijo Ali no mercadinho é o Vila Garça, e eu dormi lá no Alto Garça Aqui o nome é tudo Garça Aí o que acontece? Por isso que confunde um pouco a cabeça Mas assim ó, ontem quando eu dormi lá no Alto Garça, já estava falando que tinha dado um acidente na serra Ou um tanqueiro, algum acidente com um tanque, era caminhão tanque, e agora mais cedo eu passei e eu vi um caminhão tanque Queimado, né? Então tipo, como se tivesse respingado, não todo queimado Algumas coisas queimada e respingado, tipo óleo, assim, umas coisas Então parecia queimado, mas era tudo um vazamento de óleo, assim, bem grande Esse pedaço aqui, eu já começo a descer Claro, né gente, que eu desço bem devagarzinho Aqui eu já tinha acelerado o vídeo, pra não demorar muito, né? Não ficar um vídeo muito comprido, mas eu vou conseguir mostrar a serra inteira pra vocês Mesmo com o vídeo acelerado Perigoso aqui, se torna mais ainda quando é dia de chuva Meu Deus, aí sim fica perigoso Porque da L, é muito óleo na pista Porque querendo ou não, nunca chove aqui Quando chove, daí adormece o óleo do ano passado Aí vem óleo de tudo quanto é lado Acaba se tornando duas, três vezes pior Teve uma vez aqui, eu nunca me esqueço Eu acho que faz uns dois anos atrás Eu passei aqui e eu vi, tipo, uns sete caminhões Tudo caído nos acostamentos Porque quando sobe dois ao mesmo tempo grande e desce um, né? Como a pista abre pista Geralmente não cabe Se alguém calcular alguma coisinha errada Não pode calcular nada errado Calcular alguma coisa errada Um botou a roda um pouco pra lá, um pouco pra lá Já dá problema, né? Então não pode ter nenhum erro E é isso que é o problema Por não ter acostamento, pode acontecer esses erros, né? Porque na realidade nem é erro, né? Porque o caminho é muito grande, a gente quer dizer É um buraquinho ou outra coisa Aí não consegue por causa disso Por exemplo, agora ali eu acabei de passar Dois subindo e eu descendo, né? Eu sou uma LS, eu não sou um 30 metros Mas imagina um 30 metros baú descendo E dois 30 metros baú subindo Já fica algo bem complicado de fazer aquelas curvinhas ali, né? Porque o baú é mais ruim ainda de olhar De tudo Então, só pra vocês verem Com o pequeno a gente já acha que Nossa, ocupou a pista inteira Ainda mais um caminhão que é o dobro do tamanho do meu, né? Então, por isso que eu digo que se torna perigoso Por causa disso, a estrada, ela é perigosa Ela é muito pequena Aí gera acidentes Como eu tinha comentado Eu vou almoçar em Rondonópolis, né? Porque vai dar tempo do sol já ter atravessado E fazer do sombra Porque antigamente eu usava aquele Aquilo que a gente usa Tipo uma tenda do lado ali da cozinha Mas pra mim, que é mulher É muito difícil tirar aquela tenda Botar aquela tenda Suja tudo de poeira Então, eu me quebrava toda Dava mais trabalho botar tenda Do que fazer a comida Aí eu parei de usar Mas assim, ó É muito boa Porque tu faz comida em qualquer lugar Na chuva, no coisa Às vezes eu comecei a comprar de novo, sabe? Mas é muito trabalho pra mim Colocar Mas às vezes numa fazenda Quando a gente vai ficar o dia inteiro, né? Até compensa Mas eu sou preguiçosa Eu espero fazer a sombra do próprio caminhão Pra fazer a comida Aqui, gente Quero falar uma coisa pra vocês Na região do Goiás Eu passei Eu vi placa do óleo 6,80 Olha que absurdo 6,80 Vai subir as coisas, Brasil Se preparem E aqui no Mato Grosso Porque eu já tô aqui Editando esse vídeo, né? É... Está 6,20 Então eu abasteci Aqui no Mato Grosso Já E o óleo 6,20 Então eu não acredito que... Olha que diferença, né? Porque o Goiás Sempre foi mais barato Que o Mato Grosso E agora tá os contrários Eu acredito Que pode ser que O governador Que reduziu o imposto daqui O de lá não quis reduzir Eu acredito que deve ser isso Porque não tem como dar explicação Pra essa diferença aí De óleo Entre um estado e outro, né? Dando que o Goiás É super mais perno Quando eu descarregar essa carga Eu estou com o pensamento De ir lá pra Miritituba Mas eu nunca fui Aí, quando a gente nunca vai Num lugar A gente fica com meio De medo, né? Mas... É... Eu gostaria muito de conhecer Muita gente ganhou muito dinheiro lá, né? Na época que era chão Porque, querendo ou não O frete era alto Por causa do trabalho Que os motoristas passavam Indo pra lá Mas agora é asfaltado Então eu gostaria muito de conhecer Na época do chão Eu teria muito medo Porque diz que o caminhão tomba parado, né? Cede o barro E tomba parado Aí dá medo, né, galera? Aí fala essas coisas A gente se apavora Mas agora que tá com asfalto Eu gostaria lá De dar uma conhecida Uma olhada Fazer um caminho diferente aí Porque sempre o mesmo caminho Às vezes enjoa Às vezes é legal Dar uma voltinha mais longe Tô pensando O que vocês acham aí? Me dá umas dicas pra mim Quem já foi aí pra Merititoba Como é que é lá o esquema? Chega lá só dormir Tem posto, tem tudo Deve ter tudo lá Muito grande, né? Eu acredito Eu não sei Se pra LS Compensa muito Porque LS É um caminhão Que carrega 32 toneladas O nove eixo Já carrega quase o dobro, né? Aí pra voltar vazio É mil quilômetros Daí pra voltar vazio Não sei se vai compensar Aí eu teria que carregar Alguma coisinha lá Tipo Dizem que tem adubo Mas eu ainda não sei Porque se eu for Vai ser a primeira vez Então daí eu fico com bastante Perguntas na minha cabeça Sem resposta, né? Será que tem alguma coisa Pra me trazer? Eu tenho que voltar vazio? Porque daí de LS mesmo Eu acredito que não compensa Se tiver que voltar vazio Mas vamos ver aí No decorrer da viagem Se eu vou fazer isso ou não Depois eu conto pra vocês E voltando aqui Pra Serra da Petrovina Na outra viagem Passando a outra Que eu fiz Passa mais uma Que cada viagem Dura em torno de 15 a 20 dias, né? Eu tava lá numa fazenda E eles estavam comentando Que tinha um Sei lá Sequestrado Um motorista Matado E jogado aí Nessa serra aqui, ó Barranco abaixo Lá a polícia Parece que encontrou aí Olha que perigo Eu não sei Onde que Roubaram Sequestraram Mataram Acho que foi em Rondonópolis Se eu não me engano Fizeram isso, né? Olha que absurdo, gente Olha, dá medo Às vezes, sabe? Mas vamos aí Com a fé em Deus Que nada de ruim Vai acontecer Aí jogaram aí Barranco abaixo Que é o que eu escutei falar, né? Na fazenda Que eu tava E tava comentando isso Já tô quase terminando aí De descer tudo A serra, né? E chega aí Em Pedra Preta Aí depois Rondonópolis Antes Eu carreguei Muita adubo Aqui em Rondonópolis Sabe? É bem demoradinho Mas faz tempo Que eu não carrego Mais aqui Eu acho que já faz Mais de dois anos Que eu não carrego Adubo aqui Em Rondonópolis Mas na época Do G380 Eu fazia demais Essa região Que eu tô agora Acabei acelerando Mais um pouquinho O vídeo Aqui eu já tô ficando Pra trás, né? Agora aqui pegou A retona Já acabei aí De descer a serra Né, galera? E eu vou ficando por aqui Hoje eu não apareci Foi um videozinho mesmo Só pra mostrar Serra da Petrovina E eu descendo Mas amanhã Eu apareço Ou mais à noite É que tá uma correria, gente Meu Deus A gente embarca nessa carga E só para pra comer E quando vê Já passou o dia Passa muito rápido O dia no caminho Tá? Muito Beijo E se amanhã Eu volto com a graça de Deus Tamo junto, galera Tudo bom Fiquei pra trás Olha lá Nem dá pra me ver mais Ó, PRF subiu Tudo bom Até mais